Bom, e aí pessoal, vou mostrar pra vocês agora a minha academia improvisada, aqui no meu ferro velho, aqui, os aparelhos que eu mesmo montei, isso aqui do lado são minhas barras, uma barra de supino, uma barra aqui, duas barras de supino e outra pra fazer rosca direta, minhas anilhas improvisadas, minhas anilhas de 10 quilos, peso de 3 eu tenho bastante, isso é o que mais chega aqui no depósito, o meu espelho, mais um peso de 5, de 4, peso de colocar no pé, peso pra eu fazer alternada, meu aparelho, a mesa de supino, essa mesa de supino foi eu que fiz, isso aqui, mais pra frente eu vou fazer um tutorial de como fazer uma mesa, gravar um vídeo com um tutorial, até agora o máximo que eu coloquei nela foi 80 quilos, fora o meu peso, meu peso é 85, o meu outro aparelho, que eu treino costas e tríceps, esse ferrão embaixo aí, ele pesa 53 quilos, mais anilha de 10, que era da última vez que eu tava fazendo exercício, ferrão grandão, uma zica de treinar no ferro velho deve ser a mesma de treinar em casa, né, você às vezes tem que parar do nada o seu treinamento pra fazer outras coisas, esse banco de rosca escote também fui eu que fiz também, esse daqui eu ia até colocar pra vender, mas eu fiz, ele ficou bonitinho, eu deixei quieto, aí tem os meus moldes, isso aí é pra outra coisa, essas duas barras grandonas aqui eu vou tentar fazer uma mesa de supino articulada, que é o meu desafio, agora eu tô produzindo, tô tentando fazer, né, uma mesa de supino que inclina, declina, entendeu, bom, é isso, né, espero que vocês tenham gostado aí, tá super bagunçado, mais pra frente eu já vou colocar também os vídeos comigo fazendo exercício, usando esses aparelhos, bom, é isso, o ruim é que não posso fazer muito exercício também, porque às vezes você tá treinando, chega um carroceiro e tal, aí não dá pra fazer muita coisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá.